E olha, em Santo Antônio do Aracanguá, a chuva provocou muitos estragos ontem à tarde. Hoje, durante toda a manhã, nossa equipe acompanhou o trabalho de limpeza e reconstrução das áreas afetadas. A tempestade com direito à chuva de granizo começou por volta das 5 horas da tarde, em Santo Antônio do Aracanguá, e pegou muita gente de surpresa. Em 20 anos morando aqui, Dona Francisca nunca viu algo parecido. Tinha aí um sobrinho e um primo. E eles já mandam eu sair, eu digo, não, não vou sair não. E eu corria pra um cara e corria pra outro, e até voando, os pedaços caindo. Foi de repente, não deu tempo, nem eu fecho a janela direito, já era caído. E quando veio de lá, arribou até e já tacou pra lá, ó. O sargento não corre quem é morrido. A casa ficou quase toda destelhada. Sala, cozinha e quarto, tudo ensopado. Pelo chão, ainda dá pra ver os pedaços de telhas espalhados e muita coisa fora do lugar. Situação crítica que faz a gente ter uma mínima noção do drama que esta família está vivendo. Não sei o que eu falei da minha vida, mas não. Não sei mesmo, porque acabou tudo. E já não podia comprar mesmo e regaçou, porque tinha acabou. Na casa de Dona Matilde, a força do vento arrancou o portão e destruiu parte do telhado. Os baldes ainda estão espalhados pelos cômodos, que ficaram alagados com a chuva. Até agora, ainda está de choque de ver o tamanho do alagamento dentro de casa. Portão voar, foi parar na parede do fundo, máquina de lavar tinha voado, a casa inteira molhada, o telhado, as vidraças todas quebradas. Foi assim uma coisa que eu nunca imaginei que acontecesse comigo. Pelas ruas, profissionais da prefeitura e moradores trabalham na limpeza e na organização dos locais mais afetados. O sinal é de destruição. Árvores e galhos ficaram caídos nesta praça e a cobertura e os bancos deste ponto de ônibus tombaram no asfalto. Durante toda a manhã, fotos e imagens foram enviadas pelo WhatsApp do SBT Interior. Um veículo foi atingido por uma árvore e chácaras também foram afetadas. Dentre as escolas, esta foi a mais afetada. Além de telhas e janelas quebradas, o telhado de um sobrado que fica em frente foi parar aqui. No momento do temporal, os alunos se preparavam para sair da unidade. Mas ninguém ficou ferido. As aulas foram suspensas e um mutirão foi montado para limpar a escola e consertar os estragos para que a instituição volte a funcionar o mais breve possível. Hoje aqui nós estamos com uma força tarefa, eu digo assim, porque nós estamos com professores, secretários, nós estamos com escritores de alunos, serviços gerais, todos numa única função. Então, limpar, consertar, organizar e colocar tudo no lugar. O prefeito da cidade está vistoriando pessoalmente as áreas afetadas para calcular os danos. Temos informação de 48 postes elétricos que caíram em todo o município, mas alguns danos pessoais de algumas famílias que perderam casas, danificaram telhados, nós vamos fazer estudo de cada um, caso necessário decretar estado de emergência, situação de emergência, para que a gente possa apurar e resolver todos os casos o mais rápido possível, que está marcando mais chuva e essas famílias precisam de uma ajuda emergencial.